Sr. Shelby, mas ainda tem um compromisso. O senhor mesmo marcou na agenda semana passada. É com o jornalista do Times. Ele era do correio de Birmingham e enviou umas perguntas. O senhor disse que queria vê-lo. Ele está aí fora. Sim. Mande ele entrar. Sr. Shelby, é o Sr. Levitt, do London Times. Sente-se. Adam, pode ir. Eu tranco tudo. Sr. Shelby, lembra de mim? Não. Eu vi o Sr. Smallheed queimando fotografias do rei. Está no London Times. Cresceu. Assim como o senhor. Para dizer o mínimo. Eu enviei uma lista de perguntas. É, eu acho que eu perdi. Sim, o senhor é muito ocupado. Tudo que eu lembro é que suas perguntas me interessaram. Oh, que bom. Perdão. Eu encontrei... Eu encontrei... Sim, é... Podemos... Sr. Shelby, normalmente nesse país, os jornalistas sérios não se interessam pela vida privada dos políticos. Vida privada. Mas nesses tempos modernos, principalmente nos Estados Unidos, nós jornalistas estamos começando a... O que eu quero dizer é que posso... Os leitores estão começando a... A querer saber mais sobre os homens que os representam. É claro. Nesses tempos modernos. E o que antes seria visto como falta de cavalheirismo, perguntar a uma figura pública sobre sua vida pessoal ou seus negócios... Isso, não se preocupe. Não sou um cavalheiro. Sr. Shelby, como eu disse em minha carta há dez anos, eu era jornalista do Correio de Birmingham. E é claro, trabalhando naquela cidade, era impossível não conhecer o seu nome... O senhor pensou no fato de que pessoas trabalhadoras podem mesmo mudar suas vidas para melhor. Canalizar suas habilidades em novas direções. Descobrir métodos melhores. Mirar em resultados mais felizes. Até ganhar prêmios da indústria. Pode escrever isso, Sr. Leavitt. A pergunta que eu tenho para o senhor, Sr. Shelby, é... A sua conversão de agente de apostas a político foi... Gradual ou... Foi mais uma revelação divina? É. Agora que fez a pergunta... Me lembrei da sua carta e lembro especificamente da expressão agente de apostas. Mas... O senhor não era exatamente isso? Sim. Recebi a licença para apostas na pista de corrida em 1919. Mas desde 23 eu fiz fortuna na fabricação, venda e exportação de veículos automotores. E sim, ultimamente. E ultimamente três novos orfanatos. Pode escrever tudo isso, Sr. Leavitt. Eu tenho outra pergunta, Sr. Shelby. Em Birmingham, na época em que eu estava lá, havia o Major Campbell. Ele foi encontrado morto. Um membro da sua família foi acusado. Tá, me responde isso. Me responde isso. Do que o seu jornal tem mais medo? Da evolução ou da revolução? E por que um homem, um trabalhador como eu, falando com o coração na Câmara dos Comuns, incomoda tanto o senhor a ponto de me desvalorizar assim? Estou falando sobre fatos específicos, Sr. Dos quais não me lembro. Nunca estive pessoalmente ligado. E com todas as suposições derrubadas. É, agora eu me lembro de receber sua carta. E lembro que quando eu a vi, pedi a um colega meu para investigar por aí. Só um minuto. Prontinho. Michael Levitt. Correto? Sim. Sim. Jornalista. Solteiro. Com um apartamento em Maida Valley. Um apartamento em frente à estação do metrô. Solteiro está sublinhado. O Sr. Levitt gosta de passear no parque. Às vezes sozinho. Às vezes acompanhado. Às vezes com outros homens. Altyazı M.